Já conheci muitas cidades mundo afora, mas é Itajaí que eu me sinto em casa. Por onde eu passo eu tenho orgulho de dizer, sou itajaiense, peixeira raiz, para aquelas que não escondem e não tem vergonha nenhuma do sotaque daqui. Porque é muito fácil amar impondicionalmente a nossa cidade, mesmo agora em que estamos enfrentando grandes problemas no porto, na segurança, na saúde. Pois em contrapartida a eles, o itajaiense mostra sua força, mostra sua resiliência para vencer qualquer desafio. E é exatamente essa união de cidade e de pessoas que faz Itajaí ser tão especial. Parabéns minha Itajaí pelos 163 anos provando como é bom morar aqui.